Oi, gente! Eu tô tentando gravar em um local diferente, porque eu mudei minha penteadeira pra esse lado do apartamento e eu também coloquei uma ring light aqui, porque eu acho que vai ficar melhor também a iluminação, porque só tem uma janela daqui, então... Enfim, me falem aí o que vocês acharam, se vocês gostaram desse ambiente, dessa iluminação, porque eu acho que eu vou começar a gravar daqui, tá? Hoje a maquiagem não é muito de testando, na verdade só tem um, que é essa sombra da Larissa Manoela com a Oceane, que eu tava muito louca pra testar, eu gosto muito de sombra cremosa, assim, e fazia tempo que eu não via nenhuma, pelo menos nacional, então eu comprei essa daqui na cor Fênix, que é a rosa... rosa não, né? Ela é meio... é um vermelho, assim, muito, muito bonito, até combina com a minha unha que tá toda descascada, mas eu achei bem bonita, e eu tô louca pra testar ela, então a maquiagem não vai ser de testando nada, além dessa sombra, mas eu queria fazer uma maquiagem pela primeira vez, não, primeira vez não, né? Faz muito tempo que eu não faço uma maquiagem só pra fazer, então essa vai ser a maquiagem de hoje. Bom, então eu vou usar a água micelar da BZU, eu não uso ela como demaquilante, eu uso só pra limpar o meu rosto antes, essa daqui também é uma... um... como é que é? Um algodãozinho reutilizável deles. Enfim, eu não gosto muito de usar ela como demaquilante, porque eu não uso mesmo a água micelar, assim, na minha rotina. Então, eu uso ela só antes da maquiagem, pra deixar a pele limpinha. Ah, e outra coisa, na verdade, não é um teste, né? Mas eu queria trazer pra vocês aqui, que é o sabonete de glicerina. Eu usei, acho que ontem, só pra testar assim, eu não tava nem maquiada nem nada, e eu gostei do efeito dele. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, esse daqui é o da Granada, aquele basicão. E ele tem um cheiro forte, eu peguei o tradicional porque eu não queria com cheiro. Ele tem um cheiro forte, assim, aquele cheiro normal de sabonete de glicerina. Só que, como é pro rosto, eu acho que ele fica um tempinho o cheiro, sabe? Se é pro corpo, eu não ligo, porque eu gosto bastante, mas enfim. É, eu vou deixar aqui secando. E enquanto isso, eu vou falar pra vocês o que eu vou usar. Eu vou usar novamente a base da Nars, porque eu acho que como é uma novidade, é legal eu mostrar pra vocês mais e mais vezes aqui. Eu tô falando que não tem novidade, né? Mas já tem a sombra, já tem o sabonete de glicerina, e tem esses dois pincéis também, da Oceane, que a gente vai usar hoje. Os meus pincéis, eu lavei, então eles estão secando ainda, eu consegui só tirar alguns. E esses daqui chegaram ontem, então eu vou usar também, esse daqui é o 06, que ele é um fofão, assim, que fala que é pra iluminador, só que eu achei ele muito grande. Então, provavelmente eu vou usar como pincel de blush e de pó, porque eu tô gostando de usar pincel de pó menorzinho. Então, pra aplicar aqui embaixo, ao redor do rosto, não, em todo o rosto, eu acho que ele vai ser legal. E esse daqui é o 05, que aí sim, ele é um pincel de blush. Eu tenho muitos pincéis, né, de blush, só que como eu gosto muito de blush, eu acho que é legal ter vários pincéis, mas porque às vezes tá sujo um, às vezes eu quero colocar um com produto cremoso, outro com produto em pó, então eu peguei mais um. Já secou aqui, e eu vou hidratar minha pele com o famosinho, que eu já falei pra vocês várias vezes, né, que é o hidratante da Sephora. Ele é leve, mas ao mesmo tempo ele hidrata bastante. E um update da base, eu usei ela uma vez por bastante tempo, eu acho que foram mais de 10 horas, e o único local que saiu foi bem aqui no meu nariz, porque como eu tava de máscara, eu tirei e coloquei, né, aqui é onde fica mais, né, justinha ela, então acabou saindo aqui. Mas o restante do rosto ficou muito bonita, e ela realmente não fica mate, tá? Ela fica um semi-mate, assim, então ao longo do dia eu reapliquei, se não me engano, uma vez só o pó, e aí eu deixei a pele do jeito que ela tava mesmo, até o final. Ficou um pouquinho mais brilhoso o meu centro do rosto, só que nas laterais ela ficou perfeita. Mas em questão de sair a base, só saiu aqui na pontinha do meu nariz, no restante ela ficou intacta. Bom, o hidratante tá secando aqui, mas eu acho que eu vou aplicar o sabonho de glicerina antes de aplicar a base, porque ontem, quando eu testei, eu tava sem nada, né, foi só pra testar ele mesmo, e eu acho que vai ser melhor do que depois eu passar algum produto em cima da base. Então a gente vai testar primeiro ele assim, e eu usei o Decor Fashional pra borrifar nele. Você pode borrifar com água sem problema, que eu não tenho nenhum recipiente com spray pra colocar água, então eu vou pegar o meu fixador mesmo. E eu preciso muito comprar uma daquelas latinhas pra conseguir colocar esse sabonete, porque eu vou ter que cortar ele e colocar em algum lugar, porque ele é gigantesco, né? E ele fica com um cheiro bem forte aqui, então eu não sei ainda como eu vou armazenar mais, por enquanto ele tá assim, e aí eu vou borrifar, eu vou borrifar três, três é ótimo, ai meu dedo não lembra, três vezes aqui no meu sabonete, porque não pode estar super úmido, mas também não pode estar tão seco, porque senão ele não vai funcionar. E aí eu vou pegar a escovinha do Patrick Itá, e eu vou pegar nela mesma, porque como ela é maior, eu prefiro do que o da Anastasia. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, tem bastante produto aqui, eu vou ver se eu vou aplicar só de um lado tudo isso, ou então dá pra aplicar dos dois. Porque não fica tão úmida a sobrancelha quanto quando eu uso a da Anastasia, por exemplo. A da Anastasia deixa bem úmida, porque é um gelzinho mesmo. Esse daqui, ele já fica mais duro. Então, ó, tá vendo? Tá bem pra cima. E aí a gente vai vendo ao longo do vídeo, porque eu vou fazer minha sobrancelha só pro final. Se ela vai cair ou ela vai continuar assim. E vocês conseguem ver que a minha sobrancelha não ficou esbrançada? Não saiu produto, né, o sabonete na minha sobrancelha. Mas porque também eu peguei uma quantidade pouca, assim. Se você deixa muito úmido, é bem capaz de sair produto e ficar aquelas pontinhas brancas na sobrancelha. Então, eu vou aplicar a base. E muita gente me chamou lá no Instagram pra falar sobre a base e tal. E eu peguei a Golbi e eu achei que ela ficou certa. Ela tá um pouquinho clara, talvez. Mas eu acho que talvez a Delville, que é a L4, se não me engano, também ficasse boa na minha pele. Porque ela não oxidou muito. Bom, então eu vou pegar dois pumps e aplicar de um lado e depois dois do outro. E eu queria aproveitar pra falar com vocês sobre uma coisa, assim, que... Eu só senti que deveria falar porque eu sei que muita gente não lê os comentários, na verdade, a descrição do vídeo. Eu sempre coloco os links aqui pra vocês, né. E quando vocês compram através dos links que eu deixo aqui embaixo, me ajuda bastante. Porque eu ganho uma pequena comissão das vendas, né, através do link. E muita gente veio me falar que comprou a base e tal. E a única coisa que eu peço, assim, pra vocês, né, vocês se sentirem à vontade pra fazer, é quando forem comprar alguma coisa, comprar através do meu link, porque me ajuda muito. Eu consigo ganhar aquela pequena comissão e, às vezes, até as marcas vêm que vendeu e me mandam as coisas pra gente testar aqui. Eu falei que ia aplicar de um lado, eu tô aplicando já do outro. Então, a gente já vai aplicar no rosto todo de uma vez só. Mas, enfim, eu deixo sempre na descrição avisando que os links são comissionáveis, né, são afiliados. Porque eu também não quero esconder isso de vocês. Mas, como eu sei que muita gente não lê a descrição, eu queria falar isso no vídeo também pra deixar claro. Então, se vocês puderem e quiserem, eu peço que vocês comprem através dos meus links, porque isso me ajuda muito, muito mesmo. E só pra deixar claro também, gente, não muda nada vocês comprarem pelo meu link em questão de valor, tá? Um produto não vai ficar mais caro. E muitas vezes eu deixo cupons aqui embaixo também que vocês têm desconto. O meu link da época, por exemplo, da época Cosméticos, tem desconto, tá? Porque é um link diferente de link comum, assim. Então, tem bastante desconto. Às vezes, no mínimo, vocês têm 15% em todos os produtos. Tem também brinde. E eu não queria esconder. E também queria avisar pra vocês como funciona. Porque eu sei que muita gente não entende como funciona e quer ajudar de alguma forma. Então, é só isso mesmo. Eu vou usar o tênis do óleo da Lancome abaixo dos olhos. Porque no restante... Ah, não. E aqui também. Porque, olha. Nasceu essa espinha. Na verdade, era uma bolinha que eu mexi e aí ela ficou desse tamanho. Mas, enfim, né? Eu já fiquei falando demais aqui. Então, a gente vai pros olhos agora. Então, eu vou usar a sombrinha. Eu não vou selar a pele, porque essa sombra, ela é cremosa. Então, eu vou pegar ela direto num pincelzinho assim. Que esse daqui também é da Oceane. É o número 12. Ela é gelatinosa, né? Como o nome diz. Que é jelly. Como é que é? Ele tá vendo? Então, ela não pega como uma sombra cremosa, assim, comum. Mas, nossa, engraçado. Então, eu peguei aqui um pouquinho. Só tirar o acúmulo. E a gente já vai testar, porque eu tô louca pra usar essa sombra. Olha que linda. Deixa eu pegar um espelhinho mais próximo. Pra vocês conseguirem ver. E eu também. E eu tô aplicando, arrastando ela na minha pálpebra. Pra ver se ela não vai abrir. Mas, por enquanto, ela tá pigmentando bem. Que linda! E ela seca rápido, viu? Porque eu fui tentar agora dar uma leve esfumada aqui na borda. E ela não tá saindo do lugar, não. Não senti dificuldade nenhuma de aplicar essa sombra. E ela tá bem intensa. Como eu não tenho prática de esfumar sombra. Eu não vou arriscar e aplicar ela pra gente esfumar ao redor aqui. Né? Pra dar acabamento. Eu vou usar uma outra sombra, tá? E aí, eu deixo tudo certinho. Aqui na parte de baixo, eu vou aplicar ela também. E aí, eu vou pegar... Deixa eu ver. Vou pegar um pincelzinho lápis. Esse daqui também é da Oceane. Gente, esses pincéis da Oceane são muito bons. Esse aqui é o 14. Eles são muito, muito bons. E eu achei o preço muito... Muito razoável, sabe? Eu não achei ele super caro. Eu acho que é até mais barato essa versão rosinha aqui. Do que os da Marissa Ad mesmo. E eu gostei bastante, assim, de todos os que eu testei. Dessa linha da Oceane, eu achei muito bonito. Enfim, eu vou aplicar agora aqui na parte de baixo. Tá intacto em cima. Ele secou bem rápido. O que foi bom pra mim, porque como eu tenho bastante espaço de pálpebra, acaba que, às vezes, quando eu vou fazer na parte de baixo e eu olho assim, encosta, né? Ela aqui em cima. E pode ser que, às vezes, abra ou então que carimbe nessa parte. Mas não saiu, até agora não abriu, tá bem, bem bonito. Eu vou, então, aplicar só alguma coisa pra dar uma esfumada no... Dar um acabamento. Ao invés de pegar uma sombra mate, eu já falei isso em outro vídeo, que a Sabana Sá, que é uma maquiadora que eu gosto muito, ela esfuma e ela passa aqui, nessa parte de cima, é iluminador. Porque isso também ajuda a deixar mais esfumado. Então, eu vou pegar o meu da Fenty, que tá aqui mesmo, e vou pegar esse tomzinho que eu gosto bastante, num pincel fofão. Esse daqui é o 224 da MAC. E eu vou passar aqui na borda. Vamos ver se fica bom. E pode levar até aqui em cima, perto da sobrancelha. Porque aí já dá esse iluminado, tá vendo? Vou pegar a minha paleta da Ilha e vou pegar esse tomzinho aqui, porque eu queria pegar um tom mais escuro, só que eu acho que não vai dar certo. Então, eu vou pegar esse mais clarinho, que assim, né, se precisar, eu escureço um pouquinho mais. E se você tem menos espaço de pálpebra, passa mais pra cima essa sombra brilhosa, tá? É que eu tenho bastante, então mesmo eu abrindo o olho, ainda dá pra ver. Mas quem tem essa parte um pouquinho menor, se quiser passar mais pra cima pra aparecer mais, fica legal também. Eu vou tentar, não é o ideal, mas eu vou tentar aplicar um pouquinho mais a sombra, só na partezinha que eu achei que eu cobri demais com a sombra em pó. Então eu vou pegar só um pouquinho e vou aos poucos tentar construir. Por enquanto não deu, não deu nada, tá funcionando normal. Nossa gente, ela tá super pigmentando por cima da sombra em pó, não tá abrindo e não tá ficando estranho. Então, se você tiver prática, faz primeiro esse esfumado com a cor que você quer, mas não traz ele pra pálpebra, tá? Só pra não ter perigo mesmo. Vai, faz no côncavo e depois vem com ela por cima. Nossa, ficou linda! Ainda assim eu quero aplicar um lápis marrom na minha linha d'água, porque eu gosto de deixar essa área mais escura. Eu vou usar essa daqui da Victoria Beckham, que eu não trouxe pra vocês, mas eu comprei junto com o produtinho da Say, com... Só o produtinho da Say? O batom da Merit, só que não tinha chegado. Esse daqui é na cor Coco e eu vou aplicar só na linha d'água. É muito, muito macio e muito bonito. E eu amo marrom com rosa, com vermelho. Na verdade, eu amo marrom. Marrom é uma cor que eu gosto muito. Ó, tá vendo? Só deu uma escurecida pra... Ah, que eu gosto de deixar um drama no olho. Bom, eu vou tentar agora aplicar na parte de cima, que é sempre muito difícil pra mim. Olha a diferença só aplicando o lápis na linha de cima. Dá pra ver, né? E o que ajuda muito é que, como essa sombra, ela seca muito rápido, deu pra eu levantar e não ter perigo dela se mover. E esse lápis também, como ele é muito macio e ele é muito cremoso, assim, muito pigmentado, é rapidinho pra eu passar também antes de começar a lacrimejar os meus olhos. Então, eu só vou dar uma leve, leve selada abaixo dos olhos, porque eu sinto que se eu não selar, vai acabar transferindo máscara de cílios. Então, eu vou pegar o pozinho da Pet, a esponjinha da Laura. Vou aplicar assim e já passar o pincel pra tirar o excesso, porque senão fica muito brancão. De máscara, eu vou usar a Lash Freak da Urban Decay, eu gosto bastante dela. Essa daqui é um mini e eu acho que nem vende mais ela. Eu ganhei numa comprinha e ela aplica muito produto. Então, aqui, ó, dá pra ver que fica super sujo, tá vendo? Só que na parte de baixo eu não vou aplicar ela, não. Senão vai ficar muito pesado. Aí, na parte de baixo, eu vou usar essa daqui da Ilha, que ela é mais... Ela é mais discreta do que essa daqui. Ó, eu tenho essa daqui também, da Ilha, que ela é menorzinha. Essa daqui eu acho que ela é um pouquinho mais dramática. E ela é maior também. Então, pros cílios de baixo, eu prefiro essa daqui. Aí, eu vou fazer tudo vermelho. Eu vou usar o blush da Rosinque, que eu quero, então, tudo bem... Me manocromático. Vamos ver se esse pincel... Aqui, acho que esse pincel da Oceane não é bom pra produto cremoso, assim. Não. Eu vou usar o pincel da Rosinque mesmo. Porque esse daqui eu também acho que eu não tinha mostrado, né? Mas eu tô com o pincel da Rosinque agora. E assim, ele é um pouquinho esquisito, porque ele é bem pequeno, tá vendo? E ele deixa umas marquinhas no rosto. Então, o que que é a Cami? Que a Cami é a da Nova Beleza, que é com quem eu encomendo esses produtos. Ela falou que depois da terceira lavada nele, ele já fica diferente. Só que eu ainda não lavei ele três vezes pra isso. Então, eu vou aplicar só com ele. E aí, eu vou vir escumando com o da Oceane. Porque o da Oceane não foi bom pra pegar. Só que aí, pra espalhar, eu acho que vai ser melhor. Aí, eu venho com a esponjinha. E eu já não vou trazer pra ponta do nariz. Eu vou deixar aqui. Aí, eu vou aplicar iluminador, né? Eu vou aplicar o da Chanel. Faz tempo que eu não uso ele só como iluminador. Eu vou aplicar um pouquinho na mão. Mas assim, nada, gente. Nada. Porque esse produto aqui, ele rende bem. Aí, eu faço assim. Aí, com o pincel 06 da Oceane, que é aquele de iluminador que eu vou usar pra pó. Eu vou aplicar o pozinho da Coças. Eu não vou nem aplicar bronzer, nada, hoje. Porque eu quero um destaque bem pros olhos mesmo. Vou aplicar no centro do rosto. Aí, agora, na sobrancelha, eu vou usar o Goof Proof da Benefit. Esse daqui é o cinza. E eu só vou aplicar em algumas partezinhas que eu acho que tá precisando. Ele não tá sendo o ideal pra eu aplicar por cima desse. Então, eu vou pegar o da Benefit também. Esse aqui é o Precise. Esse daqui é na cor 3.5. E como ele é menorzinho, vai ser mais fácil. Eu pegar entre os cílios. Cílios, não. Pelinhos da sobrancelha. Ó, mas a minha sobrancelha tá dura. Ela tá no lugar, assim. Eu tô tentando esfumar esse traço que eu fiz aqui embaixo. E o pelo não tá nem se movendo. Eu tenho que parar de ficar só me concentrando em como eu tô vendo na telinha aqui da câmera. E me concentrar mais em como tá pessoalmente, né? Porque, às vezes, na tela não fica igual aqui. Então, eu fico mexendo, mexendo. E aí, quando eu vou editar o vídeo, eu vejo que tá totalmente diferente de como eu tava vendo na tela. Então, eu vou parar de mexer, tá? Aqui tá muito bom. E eu espero que, depois, quando eu vou editar, também seja bom aí. Agora, pros lápis, eu queria muito usar um batom vermelho. Gente, faz muito tempo que eu não uso um batom vermelho. Só que, com essa maquiagem, eu não sei se vai ficar assim muita coisa, sabe? Não sei se o lápis dá mais side. O meu já tá toda acabada. Bom, então, eu vou aplicar o Gravit Tad. Porque eu acho que, realmente, vai ficar demais eu colocar um batom vermelho aqui. Mas, fiquem à vontade pra usar. Eu vou trazer um outro vídeo, fazendo uma maquiagem que eu faço quando eu quero usar um batom vermelho. Porque eu não vejo problema quando a pessoa faz um super olho e um batom vermelho. Só que, em mim, eu não gosto muito. Porque eu acho que eu fico muito chamativa e eu não gosto de chamar muita atenção, sabe? Então, eu vou trazer uma maquiagem básica que eu faço quando eu quero só focar na boca mesmo. Ai, gente, eu amo tanto esse batom. Usarei ele pro resto da vida. Tá muito, muito bonito. Eu só acho que eu vou aplicar um iluminador no canto interno. Vou pegar o da paletinha da Ilha mesmo, que é o champanhezinho. Que eu acho que vai ficar bonito. Agora, agora eu acho que tá bom. Bom, gente, então essa é a minha maquiagem. Usando a Jelly Eyes Shadow Pot da Clarissa Manoela com a Oceane. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha dado uma inspiração pra vocês. Se vocês não têm essa sombra, vocês podem usar uma sombra mais vermelha, assim, no fundo. E colocar um brilho champanhe por cima. Ou então comprar essa também. Se eu não me engano, ela custa 54 reais. Ou é 50 reais, alguma coisa assim. Eu achei um preço bem legal. Tem uma cor verde e eu acho que a outra é champanhe. Eu tenho muita vontade de testar também, porque eu gostei bastante. Me surpreendeu, sabe? E essa linha da Larissa Manoela tá totalmente diferente da linha da Marissa Ad, por exemplo. Tem umas sombras coloridas, tem uns lápis, tem umas coisas bem legais. Mas essa daqui foi a que mais me chamou a atenção. Mas eu tenho vontade de testar os outros produtos também. E talvez eu teste e traga aqui pra vocês. Me desculpa no começo se eu falei demais, assim, também. É que às vezes eu quero conversar e eu quero também explicar muitas coisas pra vocês. E eu acabo falando muito. Então, foi mal por isso. Mas de resto é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, me deixem um like. Se inscrevam aí no canal. E a gente se vê aqui no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.